Olá meus amigos, nesse sábado aqui, reinaugurando a Feira da Candangolândia, uma feira que ficou muitos e muitos anos abandonada, uma feira que envergonhava a cidade, através de emendas parlamentares nossas, em parceria com a nova CAP, com o Fernando Leite, e o governador determinou a reestruturação, a recuperação total da Feira da Candangolândia. Hoje, vocês podem olhar, está parecendo um mini-shopping. Candangolândia merecia uma feira dessa. Eu sempre digo, é o governo trabalhando, o deputado fiscalizando e ajudando. Parabéns, Candangolândia, pela nossa feira permanente, que foi reinaugurada aqui, nesse sábado, com a presença do governador do Distrito Federal Ibanez Rocha. Está com mais de 30 anos que eu trabalho nessas feiras, nessa feira aqui da Candangolândia. Comecei da terra ali, da igreja. Aí nós viemos para cá, aí lutemos, estamos chegando aqui. E ela agora está bonita. Graças a Deus, só tenho que agradecer. Eu estou aqui, até comecei a trabalhar aqui, em 91, 92, né? Foi muito difícil, né? A gente trabalhava no mato, nossa feirinha era precária, precária mesmo, né? E hoje, em vista da de antes, né? Está boa, está ótimo, né? Está boa. Realmente era a estrutura, né? Melhorou muito a estrutura da feira, né? Porque a gente, as instalações elétricas aqui não prestavam, né? Esgoto também, né? Os banheiros, né? E melhorou, fizeram as coisas bem... O telhado também, que a gente tinha muito problema, às vezes. Até pessoas vinham com guarda-chuva, sentavam nas mesas com guarda-chuva, fazendo críticas, né? A feira com o Brasilense tem um significado muito, muito forte, e nós vamos apoiar todas essas iniciativas. Aqui você reúne gastronomia, vendas, cultura, todo é um local que a população, as famílias aqui da Cataluña vão poder frequentar no meu carinho. Tchau, tchau.